Olá, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal da série com o Moto G5 G Plus E hoje galera, nesse dispositivo eu quero mostrar pra vocês como você colocar aí o desbloqueio facial Para você desbloquear com seu rosto aqui no aparelho Então vamos aí para mais um procedimento aqui do canal Bom, a primeira coisa que fazer é você entrar aqui nas configurações do dispositivo E aqui nas configurações, pessoal, você vai descer e vai clicar aqui na opção Segurança Clicando nessa opção, agora você vai vir aqui na opção Desbloqueio Facial, ok? Essa opção só vai estar visível para você clicar se você tiver uma senha já no seu aparelho No meu caso, eu tenho uma senha que é uma senha aqui de desenho, certo? Certo? Aí eu já posso estar vindo aqui e clicar em desbloqueio facial E aí eu só faço a configuração do meu rosto e pronto, certo? Ou se tiver aqui habilitado e você não tiver uma senha, ele vai pedir para você colocar uma senha de bloqueio Aí você coloca a senha de bloqueio e depois o bloqueio facial Ele só consegue ativar o bloqueio facial se você colocar uma senha no seu dispositivo, certo? Enfim, vamos lá clicar, desbloqueio facial Coloca a sua senha Se você não tiver, vai pedir para você criar, né? Eu já tenho pronto, coloquei minha senha E agora, pessoal, vamos aí para os passos Eu vou clicar aqui em Configurar Durante o uso do app, você vai clicar nessa opção E aqui, galera, é o seguinte Você vai clicar em Avançar E agora, ele vai pedir para você colocar o seu rosto Para você fazer aqui, ó Vou colocar aqui, galera, o meu rosto para ele reconhecer, certo? Ó, galera, deu erro aqui Eu vou tentar mostrar aqui de um outro ângulo para vocês Para ficar melhor Porque senão eu coloco você lá no meio e não consegui Ó, pronto, quase lá Ele já pegou aqui, galera, o meu rosto, certo? Pular a tela de bloqueio Pegar o seu smartphone e desbloquear Põe ativar essa opção aqui, ó Porque você pegar o seu smartphone aqui Ele já observa, né? O seu rosto e desbloqueia Marca essa opção também Avançar Ó, pegue e olhe, né? Para desbloquear, entendi Pronto, pessoal, já foi, ó Eu vou aqui bloquear o aparelho Ó, ele está lá com o cadeadozinho, né? Vou virar aqui para o meu rosto Para vocês verem que o cadeado vai desbloquear Ó, desbloqueou o smartphone Sem precisar colocar a senha, certo? Vamos de novo, ó Sem meu rosto Eu vou aqui, ó, não desbloqueia, né? Vou até subir, ó, não desbloqueia Agora eu vou, ó, montar para mim Ele desbloqueia, beleza? É basicamente isso, galera Bem simples para você fazer aí E colocar o desbloqueio facial, ok? Bem simples mesmo, ó Eu vou até clicar aqui, gente Aqui, galera, para me configurar, né? Caso eu queira ali Eu cliquei e pediu a senha Caso eu queira desativar, apagar, né? Fazer aqui novamente, certo? Eu posso fazer Mas aqui já está configurado, ó Sem colocar a senha Ele já desbloqueia, ó Beleza? Somente com o meu rosto Basicamente é isso, pessoal O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei aqui embaixo Se não se inscreve Ativa o sininho Para receber os próximos vídeos Aqui do canal Vou ficando por aqui E até mais Tchau, tchau Tchau